Central, solicito uma moto niveladora ir pro campo 22. Não preciso dela ir pra abrir o virador dos transbordos. Também precisamos ali arrumar local que os caminhões ficam para carga. Legenda Adriana Zanotto 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 Vamos acompanhar com o drone galera. Primeiro teste do virador com o operador do 7J. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Esse é um outro virador fica bem baixo aí na parte de baixo do campo e também a gente vai estar adequando aí com o decorrer da série, com o decorrer da safra a gente vai ajeitando isso daí tá. E bora subir o drone para acompanhar um pouco da colheita, dessa vez a máquina é a case com o transbordo aí engatado no trator da Valtra um CVT T250. Acompanha aí turma que tá top hein! 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 Se inscreva no canal. Bom, acabou nossa alegria, acabei de receber uma mensagem aqui, que é pra mim comprar pão, turma. E tem que comprar mais algumas coisas também lá na loja, vocês vão ver no decorrer do vídeo. Então, é isso aí. Se gostou da introdução, já se inscreve no canal, vamos tentar simular aí o máximo nessa série pra ficar bem top. Beleza? Então se inscreve aí, deixa o like e bora pro vídeo. E olá fazendeiros, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo aqui no Porto Barrinha, turma. Nossa série aqui, Canaveira. Aqui, nada mais, nada menos, galera, que nós estamos aí, orelha seca. Essa que é a verdade. A verdade é que a gente faz aí, tá na parte aí de aprendizado. Então, nós estamos só no push das coisas aí pra usina, né? Eu vim pra São Paulo, deixei o currículo aqui. E agora a gente tem que ainda ir evoluindo dentro da empresa, entendeu? Essa é a ideia da série. A galera curtiu o primeiro episódio, eu também gostei. Ficou bem top, vai ficar bem massa, tá, turma? Vocês viram aí que veio a motoniveladora, né? Aí da usina, ela veio fazer ali o virador. Deu uma errada de marcha feia aqui. Minha nossa, hein. Então, eles vieram fazer o virador, hein? Eles vieram fazer o virador e o descarregador ali, ó. Não sei se é o seu nome certo, mas tá vendo que já tem um transbordo descarregando. E o 7J tá esperando pra descarregar também lá no FMX, tá, turma? Eu não vou mostrar ali perto porque não é legal, assim, não é uma norma de segurança, né? Tem que ficar longe. Mas vou mostrar daqui, ó. Já carregou praticamente um transbordo, ó. Daqui a pouco ele sai ali. E aí vem esse outro aqui, né? Opa, tá chegando mais um canavieiro, hein? Vamos chegar aqui do lado, turma. Não vou me incomodar porque ele é maior, né? Prioridades, né, turma? Esse é um... É um fuscão 31-310, né? Esse daí mesmo, ó. Moça, tá chegando aí com o canavieiro. Esse também é da usina. E tem uma parte aí de uns caras com os caminhões mais simples. Aqui eles não são da usina daí. Eles lá são tudo autônomo, né? Tipo o Mercedes 2220, que vocês vão ver às vezes de vez em quando. Não é muito. Então quando a usina se aperta, ela coloca os fretes, turma. Aí quem tiver, né, disponibilidade, caminhão, enfim, né? E vontade também, né? Porque vai depender do preço, não sei como é que ela paga, hein? Aí você pega e agrega, meio que por um período determinado aí de tempo, o teu caminhão, né? Nós vamos ali na loja. Vou ter que comprar o almoço da cambada, hein? Vamos comer pão com salame hoje, se esfiar da mãe. Já é meio-dia, não tem nenhuma marmita pronta. Aí nós estamos, vamos ir na loja ali também, além de comprar, né, o pão da rapaziada. Temos que comprar ali algumas mangueiras pra galera da vinhaça, que eles estão precisando. E também preciso comprar uma estação RTK, porque eles vão começar a mexer nos campos lá de cima. Ainda tem que levar lá a estação, né? Tudo na parte de RTK lá. Enfim, turma, tem bastante coisa pra gente fazer até nós evoluir aí pra um operador de máquina, alguma coisa nesse sentido, né? Tava olhando aí pra, meio distraído, nem vi que eu tava indo meio torto. Porra, assim que eu conseguir, turma, comprar um volante aí, ó, vai ser bacana demais pra nós simular aí do jeitinho que a gente gosta. Vai ficar meio top, né? O volante vai ficar bem melhor pra gente tá jogando, beleza? Lembrando, eu tô jogando com o Sinsus, então aqui cada dois dias equivale a um mês. Então cada dia eu vou receber meio que metade de um salário, tá? Vamos começar aí com o salário aí de uns... Vou pôr aqui, ó, galera, pra gente não demorar muito também pra evoluir, porque senão acaba ficando chato. Eu vou tá colocando aí 3 mil, tá? De salário. Aí dá pra nós fazer uns videozinhos legais na usina até a gente virar aí... Pelo menos ter a nossa terra. Eu tenho planos da nossa terra. Antes mesmo de eu começar a plantar lá, eu já tenho uns planos de fazer uns negócios legais. Vocês vão ver que bacana aí. Por isso que não perde os episódios dessa série. São dois episódios aí por semana. Até pra mim ter as ideias também demora um pouquinho, né? Não é assim também. Pra gente ter ideia aí não é de uma hora pra outra e demora um pouquinho pra editar, tá? Por isso que eu não trago vídeo todo dia dela. Tranquilo, mano? Fechou, então. A estação RTK tem duas amostras ali. Isso é até bacana, hein? Pra você estar vendo como que funciona. Essa estação aqui é móvel, ó. Que bacana. Aí você leva ela, né? E coloca aí nos campos. RTK, moderno, 4G. Show demais, né, turma? Tá, vamos ali entrar. Ver as mangueiras aí pra galera da vinhaça. E aí a gente vai se conversando por aqui. Então as mangueiras da galera da vinhaça ficam aqui, ó. São essas mangueiras mais grossas aqui, ó. Elas encaixam nesse tanque aqui, ó. Elas encaixam nos dois tanques de vinhaça, hein? Quando for pra fazer carregamento eu tenho que ajudar também os caras. Vocês vão ver que legal que é pra fazer carregamento da vinhaça. Levar até o campo, fazer todo aquele procedimento, tá, turma? Aí aqui você pode escolher, por exemplo, aqui ela é um final, ó. Ou começo. E existem as emendas, ó. Aqui é uma emenda. Então eu vou tá comprando aí umas quatro emendas e uns quatro comuns, assim, né. Vamos lá, vamos comprando aqui. Vou comprar umas quatro padrão, né, né. Aí isso daqui, galera, serve pra adubar a cana. Tá, eu tava lendo sobre a parte aí da vinhaça. Inclusive, parece que no ano de 2020 teve alguns lugares de cana que a vinhaça salvou a cana de não morrer por causa da seca. Ela é tipo uma água, assim, né, mas ela é... Acho que ela é mais grossa, não sei como é que é feito bem certo. Não deu tempo ainda de pesquisar. Mas ela também hidrata, provavelmente, o sol, né. Ela tem água nela na composição. Então ela não deixou a cana morrer numa época de seca. Bem braba aí. Foi bem legal, tá. O que eu pesquisei ali, bem bacana. Nós vamos também fazer vídeo. Nós vamos ser motorista de caminhão categoria E. Nós estamos na C ainda, tá. Nós só estamos na C por enquanto. Por isso que eu tô numa 4.000 ali, né. Uma 5.000, na verdade. Já é um caminhãozinho categoria C. Mas a gente vai evoluir. Vai fazer a carta aí. Vai ser bem top. Você tá doido? Eu tenho muita ideia pra fazer aí, turma. Então peço a calma de vocês. E agora nós vamos carregar. E vamos que vamos. Vamos curtindo também. Vai curtindo a série. Eu tô curtindo o jeito de jogar. E vamos que vamos, né, galera. Eu não sei por que que tá pitando desse jeito essa caminheta. Que levar na oficina. Olha lá, já é 1 hora e 10. Aí a gente vai comprar a estação RTK também. E vai levar lá pro pátio, né. Pra gente tá fazendo aí. Deixando tudo lá, tá. Vai ficar tudo nos conformes aí. Vamos carregar essas mangueiras agora. E vai levar lá, tá. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Got a buildup of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me. I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well, then baby, I have a taste. All the highs and the lows. No, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay. Maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you've never said you've felt that way. Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray. As you fade away, as you fade away, as you fade away. It hurts to watch your blue eyes fade to gray. It hurts to watch your blue eyes fade to gray. Like nothing I've found, my mind overwhelms. I think that I'm broken, but I hope you can't help. I know I'm not perfect, but some days I feel far more worthless. Baby, you make me feel nervous. If I still am you, I have purpose. It's all worth it. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you've never said you've felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray. As you fade away. As you fade away. As you fade away. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you've never said you've felt that way. Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray. The handle is fine. The handle is fine. But if it's a matchup, I get there and I'll set it up. I just wanted to leave her a little further here. For me to not... For me to... For me to not. For me to not. For me to not. For me to see that he's uncomfortable. Mudando ali, já que bateram nele Porque a Julieta aí não dá conta De fazer a volta Vou tá deixando Um pouco, então mais aqui, ó Mais pra baixo, vamos ver se aqui dá boa Para, aí, parou Aí, vamos ver se assim vai dar, né Mas eu acho que vai bater ainda, é muito fechado Deixa eu puxar mais pra cá, aqui ele para Aí, parou, beleza Vamos tentar, se eu ver que é derruba Eu vou ajeitando, agora vamos subir ali em cima Fazer o acampamento da rapaziada ali Colocar mesa, tudo Para eles comerem, né Depois nós vazamos Arpamos daqui Aí já dá pra ver que O FMX tá com uma carga pronta lá, o rodotrem Tá alto, ó Nossa Senhora Aqui eu vou falar aí com a Com o encarregado da usina O que ele quer fazer aqui Aqui é uma plantação de beterraba murcha Que tava aqui Aí a patrola passou, né No começo do vídeo por aqui Deu uma ajeitada, ó Pra fazer aí o lugar pra eles virarem, né Daí eu não sei o que eu faço aqui Se a gente Coloca um Um ponto de apoio Ou faz tudo como se fosse Pra Pra ponto assim, ó Pra espera, pra carga, né Eu vou fazer a barraca Aqui, ó Perto dessas árvores Vou fazer a barraca Porque tem previsão de chuva Também O céu tá fechado Aí não adianta A gente tá Fazendo No céu limpo Vamos deixar o negocinho Organizado Olha aí, galera A carga fica um luxo, ó E alta, né E é um FMX 540 Show demais Nove eixos Rodou o trenzão Canavieiro Mano Top demais A barraca Eu vou tá usando Essa aqui Essa tenda aqui, ó Então vou tá Colocando ela aqui embaixo Vamos tá girando aí Pra ver onde que fica A entrada Acho que fica Acho que é assim, né Só não vou deixar Tão escondido lá também Ó, acho que eu vou Por aqui, turma Aqui Separa Aqui, ó Beleza Agora vamos pintar Um pouquinho ali, né Pra tirar todo esse Matagado aqui Agora eu vou pintar Com essa terra vermelha Beleza Só aqui, né Só onde Onde fica Ele quer Como se fosse um ponto De limpeza Agora eu vou colocar Uma mesa ali Utilizar essa mesa aqui, ó Pra tá colocando Será que vai dar? Esqueci de instalar O Global Company Daí eu não consigo Colocar aqui dentro Mas no próximo vídeo Quando vocês virem Vou colocar aqui dentro Por enquanto vou colocar Aqui fora o banco Porque ele não Não posso colocar Ele lá dentro Vou deixar ele aqui Aí agora eu vou colocar Os pão ali Pra negada Achei muito top Esses bodes aqui, ó E um desse aqui Pô, miserável Será que não vai dar também? Ah, fei credo Aí, galera Vamos começar a servir A mesa aqui, ó Ah, fei credo Caiu no chão Não vou querer comer Pera aí que não mata E gorda, ligado? Vou comer assim Seus abençoados Vamos colocar aqui, ó Um pãozinho aí Aí, galera Caprichina esse salgado Olha esse salgadão aqui, ó Mano Que troço bonito, ó Amei também Aí mais um salgado daqui Olha esse aqui, turma Parece um, sei lá Um panetone Essa bodeia aqui Mas fora da época, hein Pensa no panetone Agora em pleno mês de junho, cara Ah, vai cair também Ah, meu sapato Que não vejo esse vídeo Que eu só tô dando um tapinha Pra tirar um pouco do mato Mas não dá nada, turma Queria eu falei Nós são o pão, turma Eu sou o pão também Nós comemos o que tiver, meu filho Não dá nada, turma Nós somos criados no mato Nós sabemos que O que no mato engorna Então nós comemos mesmo Caiu no chão, dá uma batidinha ali Limpa e já era Não tem que ter essas frescuradas não, né Imagina, no meio do mato Lá, o cara Bem de boa Caiu o pão dele Você acha o quê? Que ele não vai comer Tá morrendo de fome Come Olha, de lamber os dedos Beleza, então, turma Tá servido o café da rapaziada Então a gente já fez Nossa parte aqui Agora nós temos que levar Na usina Isso daqui E aí finaliza o meu turno, né Então já tá mais do que na hora Cheguei aqui Era seis e pouco da manhã Aí nós vamos pra casa Vou deixar tudo lá Estação RTK Aí nós vamos pra casa aí Encerramos o nosso dia Aí já vamos colocar na nossa conta Lá na nossa fazenda E ir lá Colocar meio salário, né Porque é como se fosse É... A cada dois dias É um salário Então vamos ver Que a gente recebe aqui Por quinzena Aí nós vamos receber Meio salário Que seria mil e quinhentos, tá Na nossa conta E vamos indo Se eu ver que tá demorando muito Pra mim ganhar dinheiro Pelo menos pra comprar o campo Aí eu aumento o salário Porque eu vou aumentar as funções Também, né Tem tudo isso daí Beleza, nós temos que ir lá em cima Fazer a volta Pra cá não tem saída Então vamos lá pra cima Tchau 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 Próximo episódio Próximo episódio Turma Já foi designado A fazer outra coisa, tá Não vamos lá Vamos nos campos aí Com a estação RTK E auxiliar a rapaziada aí Que tá no preparo de solo Aí nos outros campos E lá a gente só vai lá Levar comida de novo, né Agora No caso No próximo dia aí Porque acabou meu turno Agora entra o outro rapaz aí E faz o que tem que fazer Não sei se nesse turno Eles terminam aquela cana lá Vamos ver Amanhã, né Aqui no jogo Próximo dia A gente vai saber O que que acontece, né Turma Agora Vamos lá Vamos fazer esse cantinho aqui Oficial Pra gente bater o ponto Bati meu ponto aqui E vim agora Pra era da pobreza Aqui, ó Zero Mangos Mas nós temos um foco E é isso que importa, né Agora eu já posso Sentar no meu focão Curtir meu som aqui Muito louco Aí, ó E já era Mas esse som aqui É o melhor que tem, ó Bora pra cá No caso, né Turma Mas também Isso é um filho de Deus Temos que descansar Aí Vulcão pneu fino Aí é muito legal Passar pela balança Aqui Pô, esse mapa é muito legal Pra você jogar só na câmera interna Pra quem me pediu Não, turma Tem que jogar por fora também Só na câmera interna A gente perde De ver muita coisa Essa textura Desse asfalto Tá muito top É tipo que o asfalto Dá onde passa um lugar Onde passa muito peso, né Muito peso mesmo Se alguém souber aí Algum tipo de mod Tipo de cartão ponto Ou essas paradas aí Vai me dando dica aí Eu andei procurando Mas não achei Beleza, turma Vamos lá pra casa Então Dei essa conversão Por lá Pra finalizar esse vídeo Que os nossos trabalhos hoje Deu boa, hein Tchau Aí galera, tamo chegando em casa Achei um caminho mais fácil Preciso ficar Indo pelo meio da Das roça Opa, é aqui mesmo Eu já tava indo mais pra frente A nossa casinha é a última Achei que tinha engatado a réia Mas não tinha Pena que o meu fulcão não entra embaixo Deixa o fulcão aqui Implantação da erva daninha Ae É, aqui a gente não pode plantar nada Nem a nossa, então deixa quieto Só o fulcão que fica aqui É isso aí, mas enfim Acho que ficou bem top esse episódio Espero que vocês tenham gostado Se gostou deixa aquele like Se inscreve no canal Compartilha com seus amigos Fala lá, tá rolando um roleplay No canal ForBrasilGames Pra eles chegarem Pra eles chegarem por aqui Beleza turma? É isso aí, valeu, falou Até o próximo episódio Aí de Fazenda Porto Barrinha Simulando aí O máximo que a gente consegue Valeu, falou Até a próxima E aí